Fala galera, beleza? Eu me chamo Túlio de Mello do curso AulaDeContraBaixo.com Tá certo? Então no vídeo de hoje eu vou estar aí passando pra você como é que você utiliza essa ferramenta Tá certo? Que é o afinador do headstock, né? Do headstock ou a mão, né? Como você queira chamar É mais correto, cabeça, né? E do braço Mas você pode chamar de headstock, é mais certo, correto, tá certo? Então, veja o seguinte, essa dica, né? Essa aula aqui, rápido É pra quem tá iniciando mesmo o ContraBaixo, beleza? E talvez nem conheça, né? Tem esse afinador, né? Então esse afinador, beleza? Ele tem uma presilha aqui, ó Ele funciona, né? É uma bateriazinha, certo? E a presilhazinha, ó, que você vem, ele então, ele capita a vibração, né? Porque quando você toca a corda, o braço vibra, tá certo? Então, nessa vibração, ele capta a vibração, ele capta a vibração, certo? Você pode utilizar no violão, pode utilizar na guitarra, no baixo, qualquer instrumento que vibre, você pode estar afinando Você pode estar, qualquer instrumento que vibre, você pode estar afinando, tá certo? Então, eu vou pressionar aqui, ó, você pode colocar, então, pro lado, eu vou colocar pro lado da frente pra ficar mais visível pra você Aprendi aqui, ó, certo? E vou posicionar pra minha direção, pra poder visualizar Colocar mais assim, tá? Então, eu vou ligar aqui, ó, no botão de ligar Seguro, certo? Geralmente, eles, todos eles, vêm da mesma forma, tá? É... Eu vou tocar aqui, no caso Cada, cada, cada final desse, eles são padrão, né? Tem aqui uma função cromático, né? Pra todos os instrumentos, né? Ó, tem uma função aqui, ó, você clica aqui novamente, aparece um G de guitarra, né? É... O primeiro é violão, né? Tá? A guitarra, pode ser, né? Certo, também Ah, afino também no primeiro, às vezes Ele, ele pega, tá? O G de guitarra, tá certo? E o B de baixo, tá certo? O U de, deve ser ukulele, ou, enfim Mas, no C aqui, esse afinador, eu acho legal Ele, ele funciona bem, tá? Ele capita bem Ele, entende bem a frequência, tá certo? Tem uns que não são bons, tá certo? Esse aqui é o afinador, é o Cruze, né? O Cruze C, R, U, C, E, R Ele funciona bem É o TS7 Deve ter o TS8, deve ter o TS10, ó Essa é a referência que eu tenho aqui, tá bom? Então, um afinadorzinho barato O custa, em média, 50 reais, beleza? Então, ó Topa aqui, ó Topa a corda Tá afinado, certo? Coda solta Pode ser a corda solta Tá certo? Segunda corda Ó, afinado Então, ele dá a frequência Beleza? Ó, tá afinado Se tiver desafinado, vamos por isso Afinar aqui a primeira cor Vou afrouxar Tá? Ele fica contra a cor Vermelho Ó, apareceu aqui, ó Pá sustenido Então, Pá sustenido Antes de Sol Então, você vai lá e aperta Você vai apertando Certo? Ele vai chegando bem No meio Geralmente, todos esses afinadores Ele tem essas cores diferentes A cor fica verde Tá, o que eles chegam E centralizam Tá bom? Centralizou ali Show, né? Então, pra você que não conhecia Esse afinador É uma ótima É uma ótima função Uma ótima ferramenta Pra te ajudar aí A estar sempre mantendo O instrumento afinado Tá? Ó No caso do contrabaixo Tá? É interessante Você deixar lá no 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 verde contrabaixo Porque quando chegar aqui, ó No C, ó Ó C aqui não tá bem não Afinado não, hein? Vou dar uma afinadinha Do C aqui, ó Tô afinando com o harmônico Por quê? Geralmente, com o harmônico A corda solta Ó Pegou Mas tem uns afinadores Que não pegam Essa corda solta Ó Não encontrou Então, eu venho aqui, ó Na oitava Dou o harmônico Aí, ele já encontra Ó Geralmente, o que tá passando Um pouquinho, né? E eu já tinha afroxado antes Eu dou uma leve Puxada aqui na corda Certo? Encosta o polegar aqui Seguro com a mão aqui A corda E puxo, ó A corda Só pra ela dar uma cedida Certo? Então, ó Chegou a afinação Tranquilo Mi Ó Tá passando Vou tentar Puxar um pouco Né? Não deu Vou afroxar um pouquinho aqui, ó Só Vou dar aquela cedida na corda Tá? Ó Já chegou Quase, né? Ó Né? Afroxa só um tiquinho Vê só um pouquinho E vou puxar aqui agora Beleza? Chegou, né? Porque quando você só afroxa, né? Ela não vai Ela fica aquela Aquela sobra Aí você dá só A puxar dizer, ó Pronto Afinado Perfeito Então, é uma ferramenta Muito, muito fácil Mesmo de utilizar Tá bom? Então, pra você que não conhecia Adquira aí O seu afinador Nas lojas de instrumentos fisicais Então, eu me chamo Túlio de Mello Do curso Aula de Contrabaixo Se você não conhece o curso ainda Acesse Aula de Contrabaixo Tá bom? Passo para conhecer o curso Inscreva-se no curso Tá certo? Eu dou tudo o suporte Tudo o acompanhamento No curso Tá bom? Eu faço toda a diferença Em qualquer curso Que você encontra Na internet Tá? Não é somente os vídeos Nem a portilha Nenhum certificado Certo? Nem as atualizações Você tem um acompanhamento Que faz muita diferença Né? Você precisa ter um acompanhamento Pra ver se é evolução Você mandar vídeos E ver se tem como é que você está Ou não Tá certo? E o acesso é por um ano Beleza? Se você tiver mais dúvidas Entre contato diretamente comigo Através do Do WhatsApp 459 87 27 4463 Certo? É nóis, hein? Tamo junto E até o próximo vídeo